A Rota do Rosário é toda a comunidade, pois quando se fala em rota, significa também pensar num caminho, e um caminho que se estende, que se interliga, que perpassa toda essa diocese. Então, entre um ponto e outro da Rota do Rosário, entre um atrativo e outro, entre uma igreja e santuários que é possível serem visitados, nós vamos encontrar todas as pessoas que também oferecem seus serviços, que estão se informando disso, que estão se alegrando com a chegada do peregrino, que receberão novos aprendizados, deixarão também novas contribuições nessa inter-relação. A Rota do Rosário quer criar essa sinapse, e também essa comunhão entre aqueles que têm o desejo de serem também pessoas que acolhem e que se doam, porque ali passa o peregrino. Acolher o peregrino é acolher o próprio Deus. A Rota do Rosário é uma pastoral da Diocese de Jacarezinho, cuja missão é peregrinar, acompanhando com humanidade o fenômeno do turismo, através do acolhimento e da evangelização. A missão, o lugar e a identidade da igreja é o de ser evento de evangelização, e a Rota do Rosário, dentro deste contexto, é uma ação evangelizadora. Criada em 2008, já recebeu milhares de peregrinos, que entre um passo e outro, recontaram sua história. Agora é a sua vez de fazer essa rota conosco, aqui na TV Evangelizar. A Rota do Rosário é um incentivo para as pessoas estarem mais em oração. A Rota do Rosário vem resgatar aquilo que a igreja já fazia há muito tempo atrás, que são as peregrinações, que são os caminhos, os caminhos santos, onde as pessoas podem formar um grupo especial de jovens, ou até mesmo senhorinhas de idade, ou de casais, para ir nesses lugares santos, que são os santuários, e fazer a sua devoção. Tem muitas pessoas que têm a devoção, mas não tem aquele incentivo de ir até aquele lugar. E a Rota do Rosário, ela vem diretamente nesse sentido. Você vai para esses lugares de devoção, onde as pessoas podem rezar, fazer a sua devoção, suas orações e acreditar mais na graça. A Rota do Rosário, ela foi concebida como um reconhecimento de um grande legado que a diocese de Jacarezinho é portadora, a partir da religiosidade popular, também da riqueza do patrimônio arquitetônico, artístico, que é a expressão da fé do povo, que ajudaram a construir estes templos, uns maiores, outros mais simples, porém todos eles compõem a história da nossa fé e também da tradição católica, religiosa aqui do norte do Paraná. A Rota é também o resgate da história da Igreja Católica. É o resgate da história da humanidade. É o resgate da história do Estado do Paraná. É o resgate da sua devoção pessoal. A Chaguareva, ela está inserida na Rota dos Tropeiros, no Caminho das Tropas, então uma das cidades mais antigas do Estado do Paraná. E teve a sua devoção ao Senhor Bom Jesus da Pedra Fria, o fator crucial para o seu desenvolvimento. Se hoje nós temos a atual cidade de Chaguareva, nós devemos a essa devoção de quando foi erigido esse santuário, que hoje faz parte integrante da Rota do Rosário. Então, Chaguareva é significativo nessa parte religiosa, porque seus fundadores tiveram essa devoção ao Bom Jesus da Pedra Fria e por consequência, tudo se desenvolveu. Toda a localidade, esta praça, onde nós estamos, toda a parte alta, assim chamando, o centro histórico da cidade, se desenvolveu ao redor da pequena igreja, hoje, Santuário Diocesano da Diocese de Jacarezinho. Entre uma caminhada e outra, é possível nesta rota, deparar-se com a história e envolver-se com as belezas naturais da região, formas particulares de um encontro com Deus. Dona Isabel Brancosilva, ela é natural da região de Paranaguá, o pai dela era juiz lá em Paranaguá e comprou uma fazenda na região, vizinha da fazenda de Chaguareva, que era a fazenda Samambaia. E a Dona Isabel, muito devota, muito religiosa, porque descendia de portugueses também, tinha a devoção ao Senhor da Pedra, na região de Açores, na ilha de Portugal. E a essa devoção, Isabel tenta implantar para a localidade e traz, manda trazer diretamente da região de Açores, Portugal, uma imagem do bom Jesus da Pedra Fria, ao qual hoje está inserido no nosso altar-mor. É uma imagem esculpida em madeira, com detalhes em rubi, né? Para quê? Para colocar na então capela que ela tanto lutou para edificar, que é esse santuário que nós temos hoje. Muitos turistas fazem o caminho da rota com a intenção de conhecer as riquezas históricas, culturais, ou mesmo para descanso e lazer. Mas quem disse que, nessa busca, não podem identificar os traços de um retorno a Deus? Agora, a Iva, dentro da trânsula da Póla do Rosário, é o portal de entrada. Viva o Senhor Jesus! Viva! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. para as gravuras, o artista que reproduziu foi muito feliz criando um ambiente de oração. Então essa já é a primeira das graças que o peregrino vai encontrar aqui chegando em Tomazina. A segunda, sem dúvida, é a intercessão de Santo Inocêncio, que vai lhe ajudar a se encontrar com Deus. Santo Inocêncio é um mártir de Roma, que com apenas 17 anos, segundo o conto da história, foi decapitado. E as relíquias deles ficaram nas catacumbas de São Calixto. O paroco, na época que era o Frei Carlos Maria, um capuchinho, foi até Roma e sabia da existência desse santo. E queria trazer um santo que é jovem para os jovens aqui de Tomazina. Eu creio que cada santuário tem uma missão própria e ele traz um sentido especial. O Santo Inocêncio tem uma história linda que foi trazida da Itália para cá pelo Frei Carlos. A importância dele dentro da Rota do Rosário, primeiro eu vejo essa importância ao lado da juventude. Ele tem um significado grande com a juventude, por ser um santo jovem. Um santo jovem, então ele tem essa importância primeira com os jovens. Mas também a sua importância está com as famílias. A gente percebe a devoção às pessoas idosas, às grávidas. Pessoas grávidas, nós temos vários testemunhos de pessoas que não podiam engravidar, recorreram, pediram a intercessão de Santo Inocêncio e alcançaram a graça. Haja vista que no livro de registro de batismo, nós temos mais de 800 nomes, só aqui de Tomazina, ou com o primeiro nome Inocência, ou com o segundo, ou até Inocência. Então, fora das cidades vizinhas também, que tem essa característica. Hoje nós temos aqui em torno de mais de mil pessoas que levam o nome de Inocêncio após a sua chegada. E esses nomes são de graças que foram alcançadas. E ele é um santo dos jovens, para os jovens. Mas não deixa de nos atender também. Sempre está junto conosco. Ele é um santo jovem, como nós falamos. E a diferença que nós vemos aí em outros santos é que crianças, adolescentes buscam visitar aqui Santo Inocêncio por ele ser um jovem. Então, estão aqui pela presença dele também e das graças que ele nos transmite. O peregrino que faz a Rota do Rosário, que vem participar, que partiu ali de Jaguaria-Iva, passou por Arapati, chegou em Tomazina, aqui em Tomazina ele vai encontrar um santo que nos ajuda muito. E eu acho lindo e eu tenho que dizer, Santo Inocêncio, rogai por nós sempre. Salve o santo que não e o Santo Inocêncio. Salve o santo Inocêncio! Saúde Inocêncio! Amém! É possível perceber que todas as congregações se unem em uma só fé. Eu sou o padre Anderson Marquiori, atualmente reitor e pároco do Santuário Eucarístico, aqui do Sagrado Coração de Jesus, em Ibaiti, no Norte Pioneiro, que é um santuário que faz parte da Rota do Rosário, aqui na Diocese de Jacarezinho. O nosso santuário é um santuário novo, são sete anos de caminhada, já a igreja é mais antiga, santuário que procura acolher os devotos de toda a nossa região, nossa Diocese, também Diocese vizinhas, e que procura levar a devoção ao Sagrado Coração de Jesus para as pessoas, as famílias, que vivem esta devoção como um caminho de santidade, como um caminho de ofertar a sua vida, não é? E também fazer caminho de peregrinação, de misericórdia. E também é um santuário dedicado à Santíssima Eucaristia. Então a adoração eucarística, nós sabemos, ela está no cerne da nossa identidade católica. Então aqui também as pessoas procuram na Capela da Adoração, estar com o Senhor, num momento de silêncio, de oração, de recolhimento. Então o santuário está sempre aberto para acolher as pessoas que aqui vêm procurar o refúgio do Coração de Cristo, presente na Santíssima Eucaristia. Então o nosso santuário de Baiti, ele está praticamente no meio da rota, não é? Quem chega aqui já passou, por exemplo, pelo Santuário do Bom Jesus da Pedra Fria, em Jaguariaíva, Santuário de Santo Inocência, em Tomazina. Também estamos próximos ao Santuário do Bom Jesus da Cana Verde, Siqueira Campos. Também aí já na linha para Jacarezinho, Santuário da Mãe Rainha, também Bandeirante de São Miguel. Cada um dos santuários traz a sua vocação. Santo Inocência, por exemplo, o mártir jovem da fé. Mas ele morreu por causa de quem? Por causa de Jesus, do seu sagrado coração, da sua missão, do seu evangelho. E esse coração, o que ele foi capaz de fazer? Ele deu a sua vida. É lá no Santuário do Bom Jesus da Cana Verde, contemplo o Cristo que deu a sua vida. E ele veio ao mundo por meio de quem? De Maria. Santuário da Mãe Rainha Vencedora, três vezes admirável, que comunica o seu filho Jesus. E assim, em cada santuário, vai encontrando quase que pecinhas de um grande quebra-cabeça, que a pessoa vai montando e vai se identificando e assim pode ir entendendo melhor a sua fé e expressando a sua fé no colorido que ela tem. Cada um dos santuários da Rota do Rosário são verdadeiras casas de oração, abertas que acolhem as pessoas. E aqui em nosso santuário, nossa vocação, nossa espiritualidade, primeiro é do oferecimento de água. É a própria vida oferecida ao coração de Jesus. Hoje, num mundo tão corrido, as pessoas não vão ter o tempo de ficar o dia todo em oração. E nem é esta a vocação do leigo que está no cotidiano da vida. Então, como que ele vai transformar toda a sua vida em oração? Fazendo o seu oferecimento de água ao Sagrado Coração de Jesus. Então, as pessoas encontram aqui no santuário este momento de colocar sua vida no coração de Cristo. Como esse coração também é sinal da misericórdia, então busca também nele o quê? Perdão dos seus pecados, solução de suas angústias. Busca também o refúgio, porque assim o Sagrado Coração prometeu a Santa Margarida, serei um refúgio aos pecadores. Então, aquele refúgio onde você precisa realmente estar, você e Deus. Hoje em dia, as pessoas precisam de lugar para o silêncio. E o nosso santuário possibilita muito o silêncio. E o silêncio é uma reintegração de toda pessoa, é um reequilíbrio. Estar diante do Senhor para que a sua voz possa ser ouvida. Então, o santuário hoje que fala muito. Num mundo carente de misericórdia, carente de silêncio. Num mundo que precisa aprender a transformar todo o seu agir no ofertório a Deus. Então, nas nossas celebrações, voltadas ao Sagrado Coração, a Eucaristia, também o atendimento das confissões, escutar as pessoas. O santuário tem três sacerdotes que atendem diariamente celebrações diárias em que nós vamos acolhendo essas pessoas como instrumentos de Deus. E o santuário, então, procura ser este refúgio, este lugar de reequilibrar sua própria vida. E poder, a partir de Jesus, reencontrar um sentido. Muitas pessoas vão perdendo o sentido da vida, porque vão perdendo este elo de oração, de espiritualidade, de procurar saber as respostas para as questões mais profundas. E isso, Jesus, ele vem ao encontro de cada pessoa humana. E o santuário do seu Sagrado Coração é este coração aberto. Sem algumas portas diariamente estão abertas, também é o coração de Cristo que acolhe a cada um que vem, porque esse momento do cairós, da graça, não tem hora marcada. É o momento de Deus na vida da pessoa. E ela encontra o santuário aberto para que tenha este encontro também com o Senhor Jesus. Amém. 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 Venha, o Espírito Santo, o Espírito Santo. E seguimos nossa caminhada aprendendo mais sobre a vida dos santos. Um pedido, uma graça, um milagre. Em cada etapa do caminho, uma nova chance, um novo olhar. Repleto de histórias, de conhecimento e de renovação. O que você precisa buscar para renovar sua vida? Olhando para o Senhor Bom Jesus da cana verde, também o Senhor Jesus da pedra fria, nós vamos ver nesta expressão o renovo, o recomeçar. A força impregnada numa só pessoa, que passou por todos os reveses da vida, mas manteve-se ali, firme, ainda sereno e manso em seu coração. Então, mediante aos ataques, às batalhas e às perseguições, aos confrontos, aos enfrentamentos que a própria vida oferece, podemos fazer neste contato com o santuário, uma experiência, um retiro, uma comunhão, uma maneira de se recomeçar com Deus, em Deus, pela força da fé. A imagem do Senhor Bom Jesus da cana verde conta um dos relatos de tantos que nós temos, de que ele foi esculpido por um escravo em devoção, porque ele era escravo, o Senhor dele comprou, e ele tinha um romance com a filha do Senhor dele, do dono. Ele fugiu por uma fazenda, as fazendas da cana verde, no estado de Minas Gerais, e lá ele esculpiu essa imagem por inspiração divina também. Então, eles acharam ele nessa fazenda dos musilos, e o Senhor estava cego, devido a uma aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida, de uma das escravas também. Então, ao ver a imagem do Senhor Bom Jesus da cana verde, ele voltou a enxergar, devido a ser milagrosa a imagem, e permitiu que houvesse o romance desse escravo, com a sinhazinha, filha dele, que daí nós temos hoje a imagem, devido a este relato. É emocionante a gente receber essas pessoas. Então, é muito emocionante, assim, ver a fé desse povo ao Bom Jesus da cana verde. Depois vão embora todo mundo feliz, né? Depois de vir aqui participar das celebrações das missas, confissão, comunhão, e o acolhimento que nós fazemos, o povo faz para os romeiros, né? Que chegam aqui. Os peregrinos que vêm aqui até o Santuário do Senhor Bom Jesus da cana verde, dentro da Rota do Rosário, que é o organismo da nossa diocese de Acarezinho, eles vêm buscar, de fato, essas graças, esses milagres do Senhor Bom Jesus da cana verde. Mas nada mais do que isso, eles vêm buscar também uma atração, que é a religiosidade no Paraná. E é bonito ver numa cidade pequena, que tem 20 mil habitantes, um santuário que arrasta multidões, 100 mil pessoas na festa do Senhor Bom Jesus, para ver uma imagem, uma imagem esculpida em madeira, que é algo simples, mas que move multidões. Eu acho que é isso que o povo da Rota do Rosário, o povo do Paraná inteiro, e até mesmo do sul de São Paulo, vêm buscar nesse Santuário do Senhor Bom Jesus. Então, que pela intercessão de Nossa Senhora, e também de nosso Padroeiro, e de modo especial do Senhor Bom Jesus da cana verde, nós queremos que Deus abençoe, que Deus proteja, que Deus dê a graça da paz, da saúde, hoje, amanhã e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto Não importa a sua intenção, a Rota do Rosário te oferece a oportunidade da descoberta. Estando na Rota do Rosário, você também pode fazer uma experiência mais abrangente. Hoje, se você de repente parte do Santuário da Mãe Rainha, onde você faz a experiência da acolhida, do abrigo, da filialidade, dessa proteção no seu manto e ao mesmo tempo no envio para a missão, é como se ela estivesse te enviando para uma experiência também de uma fé mais aquecida, no sentido de estar nesse fervor que o Santuário de São Miguel Arcanjo de Bandeirantes oferece. Ali, muitas pessoas buscam este afervoramento da fé, buscam também essa expressão comunhão de uma maneira carismática para celebrar este momento com Deus, que não deixa de ser também uma experiência com o transcendente, em comunhão com toda a igreja. Mãe admirável, oh mãe peregrina, a tua visita aquece e ilumina, pois trazes contigo teu filho Jesus, que é vida, caminho, verdade e luz. Nós vamos então agora ao primeiro local, que também é muito importante, que foi o início de tudo, é esta ermida, que ela tem uma simbologia muito importante para nós nesse Santuário da Mãe Rainha. Antes de construir o Santuário, foi inaugurada essa ermida como marco de que aqui a Mãe de Deus faria e faz a sua morada. É uma simbologia representando as 12 primeiras irmãs pioneiras que chegou ao Brasil em 12 de junho de 1935. Vieram da Alemanha, cada coluna dessa simboliza uma das 12 irmãs. Elas foram o início aqui no Brasil. Então é importante esse começo, porque é muito histórico. E quando o Padre Kentenich, nosso fundador, enviou as irmãs ao Brasil, ele disse assim para elas, a Mãe de Deus cuidará perfeitamente. Fogo aqueado, papel queimado, só bem as intenções. Mãe de Deus, nessa fumaça já consagrada, no amor de Jesus. A certeza de muitas graças, jorrando em luz. Vira sagrada, taça de heróis, nada sem nós, nada sem nós. O Padre Kentenich falou também, levem a cruz e o santuário. E o tijolo faz parte, que o tijolo era símbolo da construção, de aqui construir um reino, não só material, mas espiritual também. Então a cruz é Cristo, evangelizar. O santuário é Maria, a presença de Maria, que é o nada sem ela, mas nada sem a nossa cooperação. Agora nós vamos seguir para o santuário, subindo a praça do santuário. E nós podemos meditar nas palavras chansta. Chansta significa belo lugar, bonito lugar. Então nós vamos contemplar este belo lugar, a natureza. Tudo aqui é santuário. A natureza já é um belo lugar, são criaturas de Deus. Mas a beleza deste santuário é a presença de Deus, a presença de Maria, nossa mãe. De por nossa Judéia, oh mãe com carinho, tu vens apressada, estás a caminho. Estamos chegando aqui na praça do santuário. Nós vamos agora estar um momentinho junto ao Padre José Kentenich, que é o fundador da obra internacional de Chansta. Essa estátua quer lembrar a sua presença, a sua missão de pai e de fundador na sua obra e na igreja. Essa estátua foi colocada no ano passado, em 18 de outubro, no sétimo aniversário deste santuário aqui em Jacarezinho. O nosso tempo se virão, santuário, mãe, família e ao pai vinculação. Seu amor, um compromisso, seu saber é quem nos guia. Seu clamor é de profeta, um profeta de Maria. Ele amou a Maria, nós amamos também. Ele amou a igreja, nós amamos também. Conhecemos seus segredos. Os testemunhos de oração, as canções, todos os rituais, têm o objetivo de fazer com que o peregrino encontre um lugar de encontro com Deus. Amém. 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 Santa Terezinha do Menino, bem Jesus. Orai! Viva Santa Terezinha! Viva! Essas 24 rosas que serão entregues agora representam os 24 anos que Santa Terezinha viveu na Terra. Pode entregar. Viva Santa Terezinha do Menino, bem Jesus. Viva Santa Terezinha do Menino, bem Jesus. E que Deus esteja convosco, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Olha, muitas pessoas têm testemunhado que eles foram convidados. Isso que é interessante. Porque quando a pessoa vem a primeira vez, ela sai entusiasmada, ela sai com aquela fé viva, porque é uma aglomeração de muitas pessoas. Então, muitas pessoas rezando com aquela fé. E nós, antes da homilia, eu relato alguns testemunhos. E esse testemunho fala muito. E através do testemunho, a pregação e até mesmo os cânticos são mais prolongados, as orações são mais prolongadas. Então, ela se entrega a Deus. Ela doa-se para Deus naquele momento. Então, ela não fica pensando lá em casa. Ela vem para ficar no local. Então, ela sai cheia da graça, cheia da bênção. E o que ela faz? Saindo cheia da bênção, ela diz assim, eu quero voltar. Mas é interessante, ela não quer voltar só ela. Ela quer trazer outras pessoas. Então, quando a pessoa vem, ela já vem com toda aquela carga pesada. Vem, sente a graça, sente a bênção. E com o propósito de voltar e com o propósito também de trazer mais pessoas. Eu conheço pessoas que vieram a primeira vez. Daí, ela mesmo disse assim, eu que vou formar a minha caravana. Eu que vou ser formadora de caravanas. Então, por quê? Veio para um lugar e encontrou-se com Deus. Então, essa é a meta. Então, a rota do Rosário, a meta dela é levar as pessoas a um encontro com Deus. E cada ponto tem o seu encontro com Deus. Diferente o santuário Pedra Fria. Ela tem um encontro diferente. Mas ela passa uma mensagem de conversão, de mudança de vida, um tipo de evangelização. Depois, ela passa ali por Arapoti, na igrejinha. Pequenininha, simples, mas ela tem uma história. E aquela história vai falar com as pessoas. E depois, vem para o santuário São Miguel Arcanjo. Se depara com essa igreja maior, um templo maior. O anjo, enorme. 19 metros e 20 centímetros. Então, as pessoas vêm aqui, se depara com o anjo. Tem pessoas que se ajoelham ali, diante do anjo. Então, é uma demonstração grande da fé. E ela depara depois com a evangelização. É interessante. Hoje mesmo, ouvi um testemunho, que uma mulher estava na cadeira sentada. E uma outra estava do lado, disse assim. Minha irmã, você está grávida. Ela falou assim. Mas eu não contei para ninguém que eu estou grávida. Ela falou assim. Eu estou grávida. E ela disse assim. E vai ser uma menina. E essa menina vai ser a grande benção para a família tua. E ela começou a chorar. Começou a chorar, 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 chorar. E não se preocupe. Porque essa menina, ela vai nascer e vai ser sadia. Falou. E ela começou a chorar. Nem sabe quem que falou para ela. Porque depois ela não olhou para trás. Porque ela só chorava, só chorava. E trouxe o testemunho. A menina nasceu. Fortemente. Linda a menina. Transformou a família. E outra. Nenhum problema. Porque o médico havia dito para ela. Que essa criança era uma criança. Uma gravidez de risco. E ali. Ela teve a confirmação. Deus está à frente. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. E aí E aí E aí Diante dos novos desafios, a Pastoral do Turismo deve ser compreendida como uma ferramenta para a evangelização, haja vista o sentimento de abertura e acolhimento, percebido de maneira acentuada nas pessoas envolvidas. Música Olhando para São Vicente Palotti, um homem que teve o coração incendiado para a missão, soube também reunir todas as forças da sociedade para juntos transformarem a sociedade na sua vocação, na sua missão, na sua maneira de ser, de atuar, de agir. Ou seja, com Jesus no coração é possível transformar o mundo, pois é Ele quem dá a força e encarrega a cada um de assumir também uma maneira singular para transformar a sociedade. Nós estamos aqui no Santuário São Vicente Palotti, o único dedicado a São Vicente Palotti, nem mesmo onde o corpo de Palotti, onde está intacto lá em Roma, ainda é dedicado a ele. Nós estamos aqui, e Ribeirão Claro tem essa graça de termos o nosso Santuário de São Vicente Palotti. A nossa devoção a São Vicente Palotti veio junto com os padres pioneiros, os primeiros padres palotinos que vieram para a diocese de Jacarezinho, onde também deu-se todo o início da província de São Paulo Apóstolo. A devoção a São Vicente Palotti é mais assim, pela questão dos estudantes, ultimamente muitos que estão à procura daqui do nosso Santuário, é a questão de papassagem vestibular, provas, algum concurso. Essas são as nossas graças que estão sendo alcançadas pelo nosso Santuário. É a da gente reavivar a fé e reacender a caridade em todo o mundo. Então, essa é onde a gente está ali, onde estão os palotinos, a gente tenta sempre colocar em prática a atividade do leigo, mostrar que a igreja não é só feita de padres e irmãs, mas também do povo de Deus. Que o padre e a irmã estão dentro do povo de Deus e que faz acontecer o reino de Deus no mundo. Quando foi fundado o Roto Rosário, entramos já no começo e temos muito apoio para o processo. E com esse apoio, eles também apoiaram nós, para nós podermos ganhar um Santuário, São Vicente Palotti. Dom Fernando apoiou depois que a população tudo pediu e concedeu nós este direito, ser o Santuário, que é o primeiro Santuário de Palotti no mundo inteiro. Porque Palotti é um padre em Roma e lá fundou a nossa sociedade palotina. A importância do Santuário é trazer um pouco mais a espiritualidade palotina, né? A lei de estar todos juntos, o elo de forma de caridade, um elo de fraternidade entre os santuários, né? Para a gente não mostrar que a igreja é uma igreja... São feitas de santuários, de paróquias, de capelas que fazem crescer o reino de Deus no mundo. Para a Rota do Rosário, a gente que está sempre aí junto com os outros santuários, Jacarezinho, Bandeirantes, Igrejinha lá de Arapati, entre outros, né? A gente vê ali que o elo de fé que a gente tem, o encontro, cada vez que a gente se encontra dentro da Rota do Rosário, a gente vê que a fé do povo de Deus, aonde quer que ele esteja, é uma fé forte, aonde sempre está alcançando a graça e a misericórdia de Deus. Como esse concílio Vaticano, você sabe, a igreja se abriu para leigo, cada vez tem mais serviços, serviços pastorais, nas pastorais que mostra-se bastante. Tantas pastorais surgiam na igreja de hoje, e eles assumem a responsabilidade que cada batizado deve assumir. A gente sempre brinca entre nós, palotinos. Palotino pode ser qualquer um. Onde a gente se encaixa, escola, universidade, dentro de igreja, aonde tiver um leigo, o nosso apostolado é universal. A gente não tem um específico. Fala assim, olha, é como as outras, os leonianos com questão das escolas, os claretianos com questão de editoras. Nós, palotinos, não. A gente tem um leque bem grande para poder trabalhar com a questão da nossa espiritualidade. Onde a gente se encontra, ali a gente se faz a espiritualidade palotina. A gente se encontra, ali a gente se encontra, ali a gente se encontra. Na rota, você pode escolher seu ponto de partida. Seja geográfico ou espiritual, o caminho se abre em muitas opções. Todas elas deixarão em você uma marca. As belezas que alegram a alma do Romeiro na Rota do Rosário, alegram também em seus olhos. Belíssimas pinturas e ícones religiosos contam histórias de pinturas e artistas que expressaram sua arte, agora preservada neste caminho cultural. A Rota do Rosário é uma proposta que reúne as coisas ricas que essa diocese oferece. Quando uma comunidade se esforça para oferecer o melhor para Deus, demonstrando assim o zelo, por tua casa me consome, como diz o salmista, supõe-se que depois ela também será portadora desse tesouro, desse patrimônio. Ora, material, mas que é uma expressão também da sua necessidade, também do seu desejo, da sua busca, do seu esforço em tentar materializar aquilo que ela também sente no seu interior. oferecendo para Deus um lugar realmente digno para a sua morada. Isso se expressa também nos templos, na maneira de se rezar, na proposta de materializar tudo isso que é uma sede do homem, de estar em comunhão com Deus. Isso aparece também nas artes, aparece nas realizações, na conservação, neste patrimônio imaterial da nossa fé. Tudo começou com a vinda de Dom Eugênio de Proença-Sigô para Jacarezinho, o pintor, irmão do bispo Dom Geraldo de Proença-Sigô, no ano de 1954. A execução da pintura na catedral foi do período de 1954 até 1958. Portanto, a igreja ficou fechada durante quatro anos para a execução da pintura. Quando Eugênio chegou na cidade de Jacarezinho, ele percebeu que precisava colocar um pouco de social nas pinturas. É bem característica da arte surrealista, que ela trabalha com o social e com a arte, é uma mistura, como Diego Rivera, Portinário. No Brasil, existem somente duas pinturas marcantes de característica surrealista, que no caso é a igreja da Pompulha, feita por Portinário, e também aqui, Jacarezinho. Então a gente consegue perceber a importância dessa pintura para a nossa cidade e também para o Brasil. Não esquecendo que as pinturas da catedral de Ocesana, elas foram tombadas pelo patrimônio histórico do Paraná. Essa catedral foi elaborada pelo arquiteto Benedito Calixto de Jesus Neto e, por acaso, também ele é o idealizador da atual Basílica de Aparecida. E ela tinha o intuito de ser uma basílica do estilo colonial. Só que ela acabou sendo mudada o estilo pelo novo bispo, Dom Geraldo de Proença-Sigô, que convidou o seu irmão, o Ernesto de Proença-Sigô, e eles acabaram mudando o estilo da catedral para o estilo basilical românico, que é o estilo que nós temos hoje. O peregrino da Rota do Rosário, em relação à catedral de Ocesana, ele vai perceber que, através das pinturas, nós temos pelo menos duas características, que é a característica religiosa, principalmente da década de 50, o grande desenvolvimento da diocese, e a gente vai ter também a característica econômica, porque as pinturas vão retratar também alguns pontos da economia de Jacarezinho, a cana-de-açúcar, o grande, a questão do café, e ele vai acabar vendo isso nessas pinturas. O interessante também das pinturas é que elas acabam retratando também várias personalidades do próprio município. O santuário e os atrativos da Rota do Rosário têm como objetivo e preocupação, primeiro, também, oferecer um espaço de comunhão com Deus. Essa é a proposta. Seja a partir do silêncio, porque a vida é tão agitada e, de repente, a pessoa precisa simplesmente se recolher. Então, o santuário tem essa preocupação, além de ser ali uma beleza com as suas celebrações, sendo possível com toda a comunidade, com os grupos grandes, como acontecem em datas específicas para cada santuário, nas suas festas maiores, quando não, que ele ainda assim consiga oferecer algo que esse peregrino está buscando. Um silêncio, uma reflexão, um contato ao meditar a Palavra de Deus, uma leitura orante, o vislumbre das belezas da arte sacra e litúrgica também. As pessoas que espontaneamente estão ali, naquela comunidade, prontas para conversar, para trocar experiência, para criar inter-relações. Então, o santuário por si só deve ser esse ponto referencial onde as pessoas se convergem e se convertem. O primeiro objetivo e mais importante objetivo da Rota do Osário é evangelizar. Aproveitar aquilo que nós temos hoje, já na nossa diocese de Jacarezinho, para poder fazer todo um trabalho de evangelização. Então, esta foi a finalidade pela qual foi criada a Rota, que é um organismo que acolhe todos os santuários que nós temos, que no momento são 12 santuários, pequenos, médios e grandes santuários. Então, é um trabalho feito ali de evangelização, através de missas, nos dias do padroeiro, de cada santuário ou também em outras ocasiões, de visitas de romeiros que vêm, peregrinos que chegam. Então, há sempre um trabalho sendo feito em cada um dos santuários. Através desta atividade da Rota, nós estamos conseguindo fazer, primeiro trazer as pessoas que venham de outros locais, que conheçam a nossa região, que participem também da nossa realidade, que é bastante rural. Então, esse é o trabalho da Rota, é trazer as pessoas para que elas possam, de acordo com a sua fé, fazer o seu momento de ação de graças, ou seus pedidos, nos diversos santuários. O meiro, o peregrino, nós temos ali o santuário, que é o atrativo, do ponto de vista da fé. Mas cada município também oferece outras possibilidades de turismo. Então, nós temos cachoeiras, nós temos corredeiras, nós temos vinícolas, nós temos outros atrativos, dentro desse universo do turismo, que também são interessantes para as pessoas que vêm. No ano passado, 2016, a Rota do Rosário trabalhou no sentido de organizar três roteiros, de santuários próximos, onde a pessoa faz o seu opcional. Ela pode fazer toda a Rota, nos 12 santuários, ou ela pode também fazer em regiões menores, os santuários mais próximos, porque a expectativa atual é conhecer. Porque ouviu falar da Rota, porque ouviu falar do santuário tal, então a pessoa vem para conhecer. Ou até porque tem devoção e ficou sabendo, que é o caso, por exemplo, agora do santuário de São Miguel, que é um dos santuários mais novos que nós temos. Então, as pessoas acorrem a ele. Então, essa é a expectativa. Então, a gente, para facilitar, nós estamos propondo três roteiros, que a pessoa pode fazer um, dois ou os três. Então, vai depender muito do tempo e da expectativa que a pessoa tem. A gente vê que está crescendo essa ideia de participar de um momento de fé. Entre tanta diversidade, as orações são um momento acolhedor de silêncio, que guarda as intenções e a espiritualidade do peregrino, seja qual for sua crença. A Rota do Rosário é um caminho democrático entre a busca e o encontro. Histórias de milagres, graças e renascimentos são uma constante na rota. Isso porque os peregrinos registram aqui suas experiências, como que um aviso para os que ainda têm dúvidas sobre a extensão dessa jornada. O nosso santuário, Nossa Senhora das Graças, tem uma caminhada já de quase 30 anos, quando ele surge com muita alegria, a partir da visão de três meninas, maneira de dizer, três senhoras, que uma, aqui mesmo da fazenda, Santa Teresinha, que teve algum olhar, uma visão, de um local de oração, de encontro, de reflexão. Depois tivemos também uma outra, já na cidade, que teve também essa mesma revelação, e uma outra, posteriormente. Isso tudo no ano de 95. Passou o tempo e as três se encontraram, casualmente, conversando sobre o mesmo assunto, não se conheciam, e de repente, trocando as ideias, ambas trocaram as ideias e chegaram no mesmo ponto. Estamos aqui, a mesma ideia, o mesmo pensamento. E, finalmente, o esposo de uma delas, que é a Grimensor, descobriu esse local, onde hoje está construído o santuário, que era um antigo cruzeiro, e pelas referências que elas haviam dado, ele percebeu, aqui é o local. Trazendo elas aqui, descobriu que, de fato, aqui seria o local ideal para a construção do santuário, tal como Nossa Senhora tinha mostrado a eles. E aí surgiu, então, começaram aqui a rezar as primeiras noites de oração, primeiros momentos, as primeiras mil ave-marias, sempre nos dias 13. Nossa Senhora continuou falando com elas, as moções interiores, sempre nos dias 13, pela madrugada, e elas continuaram tendo isso durante algum tempo. Até que em 96, daí, julho de 96, teve aqui nesse local a primeira Santa Miss, celebrada pelo Frei Baratim, que na época estava em Santo Antônio da Platina, e aqui presidiu a primeira celebração, e aí, então, começou a devoção mais popularizada em nossa região. Desde então, o santuário Nossa Senhora das Graças ganhou espaço na comunidade, na igreja, e graças a Deus, o nosso santuário foi se enraizando, se firmando, sobretudo na fé do povo, muitas graças, muitas bênçãos aqui aconteceram ao longo desses anos. Com a oficialização, no último dia 27 de novembro de 2016, o santuário foi elevado oficialmente, como o santuário da Diocese de Jacarezinho, então ele passa também a fazer parte da Rota do Rosário, esse grande movimento de integração do turismo religioso no norte do Paraná, que envolve toda a nossa Diocese de Jacarezinho. Hoje nós podemos estar em sintonia com caravanas que vêm a outros santuários da nossa região, como o santuário do Jacarezinho, de Bandeirantes, santuários do Ibaiti, ou de outras regiões da nossa Diocese, que podem passar por aqui também, com a sua caravana, com a sua peregrinação, fazendo aqui o seu momento de oração. Então é um momento de muita alegria para nós aqui fazermos parte, além de que o santuário, como parte da Rota do Rosário, traz também para Santo Antônio da Platina uma expectativa de desenvolvimento. O santuário está sempre aí. Nós estamos conseguindo, graças a Deus, que o santuário fique aberto diariamente, das nove da manhã e cinco da tarde. Então sempre tem alguém aqui, um casal, acolhendo os peregrinos que aqui vêm, visitantes que aqui vêm. Então o momento que a pessoa puder chegar aqui no santuário, ele chega, vai ser acolhido, vai ser atendido, vai ter alguém explicando um pouquinho da história do santuário, contando um pouquinho, rezando pelas pessoas que aqui chegam. Então o santuário sempre em um clima de acolhimento, sobretudo que é a primeira grande graça do santuário. certeza de que aqui é a casa da mãe e o filho que chega na casa da mãe é acolhido. E como Nossa Senhora está de braços abertos para acolher aqueles que aqui chegam. Então o nosso santuário é o lugar da graça, é o lugar da bênção. Nossa Senhora está realmente querendo que cada um se lance no seu colo, se lance nas suas mãos, que cada um possa realmente vir aqui encontrar o seu aconchego. Música Música Amém. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em 94, né? Eu tive uma visão, assim, eu estava rezando na minha casa, né? Eu tive uma, durante o momento que eu estava rezando, eu tive uma visão, assim, de um lugar, de uma montanha, de uma estradinha, de um cruzeiro, sabe? Várias pessoas rezando. Aí eu não entendi o porquê daquela visão. Daí eu perguntei nas minhas orações para Deus, que seria aquilo que eu estava vendo, por que eu estava vendo aquelas, tive aquelas visualizações, né? Aí no momento que eu perguntei para Deus, veio o nome Lúcia. Lúcia, aí eu falei, meu Deus, mas então eu tenho que comunicar com a Lúcia, né? Aí eu chamei a Lúcia, lá na minha casa, que eu moro em Santo Antônio, né? Aí eu chamei a Lúcia, quando eu comecei a contar para a Lúcia as visões que eu tive, a Lúcia começou a chorar. E ela chorou muito, ela falou, meu Deus, e essa visão que veio para mim, todas as visões que veio para mim, ela tinha visto já em 1993. Só que ela guardou segredo, porque ela também não entendeu as visões. Então eu vejo, assim, que isso é um desejo, assim, do coração de Nossa Senhora, que ela quis esse lugar aqui para acolher, né? O povo, porque aqui vem muitas pessoas, né? Então é uma graça muito grande a gente estar aqui, né? Para fazer essa vontade de Deus e cumprir, né? O desejo de Nossa Senhora. E eu tive, assim, uma visão de uma estrada. Essa estrada, ela começou assim, ela foi subindo, ela foi subindo. Nas laterais da estrada tinham pedras e umas flores amarelas. E quando chegou no alto do morro, essas pedras se abriram e formou um círculo. E no meio do círculo tinha um cruzeiro. E até então eu fiquei, assim, extasiada ainda, não entendendo nada. E a partir daquele momento eu continuei a minha oração do terço, envolvida naquele mesmo ambiente de oração. Passei a conhecer o valor da oração naquele momento, como se rezava o crente dos Pai, como o valor do Pai Nosso, o valor da Ave Maria. Passei a compreender a realidade dessas orações naquele momento. A capelinha, ela foi por pedido de Nossa Senhora. Ela mostrou o tamanho e mostrou as imagens que deveriam ser colocadas aqui. Que seria Nossa Senhora das Graças, São José e Santa Teresinha. E num certo momento, que eu já estava, assim, desacreditada que alguém ia dar importância àquele momento que eu tinha vivido, aconteceu que a Cristina, na casa dela, começou a ter visões com a respeito do meu nome. E aí ela ligou. Naquele momento eu falei, pronto, agora eu não sou mais louca, não sou mais a distraída da turma. Alguém mais está sabendo o que está acontecendo. Então, ela pediu para a gente ir na casa dela. E na hora que eu cheguei na casa dela, a reação minha foi chorar muito. Foi um choro de libertação, porque eu sabia que era uma graça divina. Era uma coisa do céu mesmo, e até então não tinha aquele trabalho em cima daquilo. Ela, um ou o senhor, o senhor Ercílio, que era o coordenador do grupo que a gente caminhava nos retiros, ele também teve uma visão de um alicerce. E aí, naquele momento, nós entendemos que seria a hora de nós estarmos contando para as outras pessoas aquilo que nós tínhamos vivido. Então, foi um trabalho bem partilhado mesmo, de várias pessoas. E aí, chegou no que chegou até hoje mesmo, assim como a gente fala, pela perseverança, com muita dificuldade, com muita prova de fogo, com muita dificuldade, mas porque era do céu mesmo, e era Nossa Senhora conduzindo, é Jesus sempre conduzindo, passando a frente, e a gente está aqui até hoje. Então, todos os dias 13, a gente se reúne diante do cruzeiro, né, e reza o rosário antes da missa. E durante o rosário, então, é o que Nossa Senhora mostra, o que ela quer. A gente fica, assim, muito feliz, né, porque se trata de salvação de almas, né. Então, a gente fica, assim, feliz. De ver que o santuário foi, né, durante, olha, faz 20 anos já, que a gente reza diante desse cruzeiro. Antes era só um barracão, né, que se celebrava a missa. Começou assim, celebrar a missa no ar livre, hein. Então, é um sonho, né, esse santuário, depois de 20 anos ser construído. É um lugar de muitas graças, né. Quantas testemunhas de pessoas com câncer ser curada aqui, quantas pessoas, aqui é a maior, a maior milagre é a conversão, quantos se converteram nesse lugar. Porque aqui é um lugar, assim, distante da cidade grande, né. Aqui é um lugar de natureza, um lugar, né, quieto, não tem barulho. Então, é um lugar realmente de se encontrar com Deus. Aqui, esse lugar, eu vejo, assim, como um colo de mãe. Porque aqui as pessoas que vêm sentem esse carinho, esse amor, essa proteção de mãe, sabe. Então, aqui em Nossa Senhora, tá acolhendo cada um. E pra mim, é uma graça muito grande poder fazer parte desse projeto de Deus, né. Música 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 Diante de tanta história, o Bispo da Diocese de Jacarezinho, Dom Antônio Brás, convida os brasileiros a virem conhecer e fazer esta caminhada na evangelização. A Rota do Rosário tem sido uma ferramenta de aproximação das culturas e de promoção do respeito pela diversidade religiosa. Eu sou o Padre Paulo Adriano de Souza, estou aqui no Santuário do Divino Espírito Santo há mais ou menos nove a dez anos. É uma comunidade muito maravilhosa, me sinto muito feliz por estar aqui e também estar recebendo vocês. Vão encontrar uma comunidade muito acolhedora e também cheia de fé. Então eles vão se deparar com a igreja sempre cheia, sempre lotada e um povo muito devoto. E acredito eu que este amor que esta comunidade tem para com Deus irá contagiar todos aqueles que vierem aqui conhecer o nosso santuário e vão se sentir também muito bem acolhidos. Acredito eu que só temos a ganhar com isso e é claro, vai ser ótimo para a evangelização. Pessoas novas chegando e sendo evangelizadas e sentindo o amor de Deus, sentindo a ação do Espírito Santo. Aqui o santuário, antes de ser santuário, ele era simplesmente uma paróquia. É uma paróquia que começou a sua construção do prédio aqui em 1951. Esta igreja enorme só foi terminada em 1969 com o cônigo Wenceslau Vítor. Só que no ano de 2000 é que foi elevado a santuário. E essa é a história. De 2000 até hoje caminhamos como santuário do Divino Espírito Santo. Ao fundo, acredito eu, que quem está vendo poderá observar, temos uma santa ceia, onde lá está estampada os apóstolos atuais, desde os bispos diocesanos que passaram por nossa diocese, até como os padres que passaram por aqui. Então, essa pintura, ela quer dizer o seguinte, que todos nós, batizados e participantes da Igreja de Cristo, somos apóstolos. Então, venha aqui conhecer o santuário do Divino Espírito Santo e se torne também este apóstolo de Deus. Serão todos bem-vindos. O peregrino que estiver disposto a realizar, a experimentar a Rota do Rosário, certamente ele chegará ao final do seu percurso, pela direção que ele escolher, pelas conexões que ele quiser experimentar e realizar, chegará de fato renovado. Pois, a partir desta parada, desse desejo de estar em movimento por si só, a peregrinação já é um ato de purificação, de fortalecimento, de desinstalação. Pois, a pessoa é convidada a sair de si mesmo, da sua zona de conforto, e se colocar como que em direção à Terra Prometida, Jerusalém Celeste. Essa também é a nossa visão, enquanto peregrinos. É como que, se do alto do céu, Deus visse esse peregrino, nesse esforço, ele conseguisse enxergar pontinhos de luz. Ou seja, por onde o peregrino, ou os peregrinos, os grupos, as famílias, as caravanas, estiverem se direcionando, serão acesas estas luzes, as luzes da fé, as luzes também da esperança, a luz, certamente, desta renovação espiritual, que estará acontecendo na vida daquele que se coloca em movimento, sempre buscando a Jesus como ponto final. É interessante saber que o peregrino, ou a pessoa que vem de caravana, ela já vem com uma intenção. Isso que é o bonito. A pessoa, ela já vem com uma intenção, e acreditando que aquela intenção, ela vai receber. E a graça, ela só vem pela fé. Quando a pessoa, ela deposita a fé, e ela crê piamente que ela vai receber, ela recebe. Então, isso que é interessante. Por isso que é rota do Rosário. Vou para rezar, porque eu tenho fé, e eu sei que eu vou receber. Quando a gente vai no santuário, a gente não pode esquecer que o santuário não é o fim. Mas é recordar que o santuário é o meio para a gente chegar no grande santuário, que é o santuário interno. Convidamos a todos para que visitem a Rota do Rosário, situada aqui no norte pioneiro da Diocese de Jacarezinho, e venham fazer esse retiro, essa caminhada, essa experiência, esse caminho de fé a ser percorrido. Da Igreja Santuário, eu vou feliz pela Rota do Rosário. Rota do Rosário. Rota do Rosário.